Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo pessoal, falar para vocês aqui ó, a gente vai fazer uma contraverga aqui ó, um peitorio bem baixinho, ele vai ficar com 75 centímetros de altura, olha ali, tem um caninho ali, tá vendo? Lá ó, presta bastante atenção aí, para você não perder nenhum detalhe. Então pessoal, como que funciona aqui? Ó, daqui ó, até aqui, tem 2 metros e 68, divide no meio, fica com 1 metro e 34, a janela que vai aqui, ela vai ficar com 1 metro e 40 de largura, então a gente vai jogar 72 centímetros para cá e 72 para cá, para fechar 2 centímetros. Ali ó, a contraverga vai ser ligada no pilar, ali ó, tá vendo ali? Essa parede está daquele jeito, por quê? Porque a parede, ela era aqui ó, entendeu? Essa parede era nesse lugar aqui ó, então essa parede foi quebrada daqui, tá vendo? Ela foi tirada daqui ó, e passada para lá, então por isso que ali não tem os arranques de tijolo para cá, o certo seria, entendeu? Então, o nosso peitorio aqui ó, ele vai ficar com 75 centímetros, uma contraverga de 15 centímetros de altura, por 14 né, que o tijolo dá 14. Então assim, 2,68, divide ao meio, dá 1 metro e 34, 72 centímetros para cá, 72 para cá, que é para a janela fechar 1 metro e 40. Essa é a contraverga, lá em cima, a verga vai ser ligada direto ali ó, ali vai ser uma viga de 30 por 14, essa é a viga superior, então a verga dessa janela aqui, vai ficar lá em cima. A gente vai colocar aqui um pouquinho de uma partezinha aqui ó, de parede aqui, e outra daqui para fechar 1 metro e 40. A contraverga nossa, ela está ligada ali ó, tá vendo? Ela está ligada ali dentro e amarrada. Por que a gente chegou até aqui? Porque quando você divide o meio, e você joga 72 para cá e 72 para cá, está sobrando 60 centímetros. A gente podia colocar só 30 de contraverga, 30 para cá e 30 para cá, mas a gente preferiu encostar lá na parede e encostar aqui no pilar. Aqui não tem pilar, o pilar está ali ó, olha lá, o pilar está lá na frente. Por isso que a gente não deixou aqui pessoal ó, os tijolos saindo para cá, que o certo seria, para depois passar em cima da contraverga. Mas como a parede era aqui atrás, né, ela foi mudada para lá, então por isso não tem as pontas de tijolo passando para cá. Aqui outra coisa que eu quero mostrar para vocês que é o seguinte ó, essa ferragem daqui dentro, é um ferro de 6.3 milímetros. Os estripos estão amarrados 20 centímetros um do outro e essa ferragem amarrada de 10 por 10. Por que? Porque o tijolo é de 14, 2 centímetros de concreto para lá e 2 centímetros de concreto para cá e 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Porque a nossa, é, a nossa viguinha aqui vai ficar 15 por 14, 15 de altura por 14 de largura. Travado bem travadinho. Ali embaixo ó, tem 2 centímetros, a gente deixou, né, para o concreto entrar de baixo e 2,5 aqui. Lá embaixo deve dar uns 2, 2,5 por aí. Então é isso aí, a nossa contraverga está no ponto de ser concretada. E o que que acontece aqui com esse caninho aqui? Esse aqui é um tubo 32, para quê? Para descer o eletroduto aqui, porque aqui embaixo vai ter uma tomada. Então a gente sempre coloca na nossa construção esse tubo aqui 32. Esse aqui é o PN60, ele é bem mais baratinho. Por quê? Porque depois que a gente montar ali a nossa viga, que vai ser uma viga de 30 por 14, depois que a gente montar ela ali, ali né, vai ter a parede aqui ó. Vai ter uma parede aqui, da janela, e outra ali. Então aqui vai descer um conduíte dentro da parede, para ligar naquela ali, para a gente jogar uma tomada aqui para baixo, e outra para ali. Então é isso aí, um videozinho bem simples, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, e ativa o sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.